A gente extrai o dente, aí a gente tira a casca do cajuí e bota dentro de uma panela com água e ferve, aí fica tomando na boca. Lado que arrancou o dente, que é para desenframar o dente, para assarar. Aqui, ó, esse cajuí, pau. Tira a casca. Esse tamanho. Esse tamanho, aí coloca dentro da panela com água. Quando ferver, coloca um pouquinho de sal, aí toma na boca. Aí pronto, dá. Muito bom. É ótimo. A casca do cajuí, a casca da ateira, que é da ata, a fruta que a gente come. Aí serve a casca para cozinhar, fazer o cozinhamento e tomar na boca. E do cajuí. Esse pouco de sal, coloca na panela. Lerar o fogo. E do cajuí. E do cajuí. Obrigado.